Esta é a nossa bandeira, de forma, corpos e representações de amplo significado. Por meio dela em momentos de festa ou de dor, reverencemos nossos heróis, crenças, tradições e valores. Exaltamos a formação da nossa nacionalidade, conjugando diferenças individuais e respeitando a rica e pródica natureza de Deus nos conservando com peso. Ela simboliza o sadio agudo das conquistas passadas, a pronta direção que devem seguir e convoca a todos os brasileiros a marchar unidos, solidários e fraternos, a tradição de coração forte, solidana e democrática. E no caso, vocação, responso e amostra.